Olá pessoal, tudo bem? A paz de Deus a todos vocês. Você que está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo. Você que já é o meu inscrito, muito obrigada. Aqui está um pezinho de jabuticaba. Eu digo pezinho porque ele é um pé bem pequeno ainda. Eu plantei aqui no quintal esse pé de jabuticaba e para que ele tenha jabuticaba o ano inteiro, que ele fique assim com essas lindas jabuticabas, nós usamos um adubo líquido bem natural, 100% natural, que é colocado três vezes por semana. Aqui nós já colhemos bastante jabuticaba essa semana e ficaram essas e está vindo florzinhas. Olha, aqui mais flores, jabuticaba pequena, verde, mais outras jabuticabas. É o ano inteiro. Essa semana eu colhi muita jabuticaba. E eu vou mostrar para vocês a receitinha que eu faço, bem natural, com certeza vocês aí que tem jabuticaba, deve ter também. É uma planta para jabuticaba, é uma planta que traz bastante benefícios. É jogado aqui, vocês colocam aqui na terra, bem aqui junto ao pé da jabuticaba. Jabuticaba, tá? Eu vou mostrar para vocês o que deve fazer. Você terá jabuticaba o ano inteiro. Olha que lindo esse jabuticaba. Esse pé é um pé bem pequeno, olha, uma jabuticaba e já está vindo outra pequena e ao redor já tem flores. Então, vocês terão jabuticaba o ano inteiro. Colhe uma remessa e já vem outra. É um efeito bombástico. E eu vou mostrar para vocês como fazer. Usa-se esta mistura três vezes por semana e dá um espaço depois, após uns dias você usando, você dá um espaço de um mês, mais ou menos, e volta a repetir. Aqui está a receita, bem natural, super fácil. Vocês vão pegar um litro e meio de água, duas folhas de babosa. Se você tiver aquela babosa bem grande, tem uma que é bem larga, com as folhas maiores, aí você acrescenta uma só. Mas, deste tamanho aqui, vocês vão acrescentar duas folhas da babosa. Deve ser colhida bem no momento que for fazer, olha aqui. Para que ela esteja bem fresquinha, vocês vão colher duas folhas de babosa e um litro de água. Cortei as duas folhas da babosa em vários pedacinhos. Acrescento aqui no liquidificador, junto com a água, no copo, né? Com um litro e meio de água e vou colocar para bater. É bom estar cortado porque fica mais rápido, né? Deverá as duas folhas ser batidas em um litro e meio de água num tempo de quatro minutos para ficar bem líquido e não precisar ser coado. Vocês terão jabuticaba o ano inteiro. Quando a mistura está pronta, vocês vêm e colocam assim, ao redor. Dá um espaço aqui de uns quatro dedos, mais ou menos, para não ir muito direto na raiz. Dá um espaço de quatro dedos, mais ou menos, e vai colocando uma mistura. Babosa e água. Apenas dois produtos, você faz um adubo líquido super interessante. Vou colocar aqui atrás. E aí está. Faça sempre e você terá excelentes jabuticabas. Até um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo. E aí está. A CIDADE NO BRASIL